Vem jogando nos louco, nos louco dessa favela Tu sabe o que eu quero, sem choro e sem conversa Pra cima tu vai subindo, pra baixo tu vai descendo Então conta pra mim, da onde vem esse talento Jogando nos louco, nos louco dessa favela Tu sabe o que eu quero, sem choro e sem conversa Pra cima tu vai subindo, pra baixo tu vai descendo Então conta pra mim, da onde vem esse talento Joga, 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 joga Joga sua gostosa, joga sua safada Vem sarrando de lado nos malandos se acaba Depois tu vai tacar, salva, sopa, tá quebrada Passando na Barra Norte, na Atlântica até a Sul No copão com gelo, uísque com Red Bull Talve de balneário, aqui é Camboriú De balneário, joga, 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 joga Tu sabe o que eu quero, sem choro e sem conversa Pra cima tu vai subindo, pra baixo tu vai descendo Então conta pra mim, da onde vem esse talento Joga, 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 joga Passando na Barra Norte, na Atlântica até a Sul No copão com gelo, uísque com Red Bull Talve de balneário, aqui é Camboriú De gostar na Barra Norte Norte Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.